Ora bem maltinha, bem vindos a mais um vídeo, finalmente aqui no canal de um de hoje, vamos fazer aí uma cena que vocês já devem ter percebido aí no título, que é, eu vou pegar aqui no amigo, vou estar a falar alto, vou estar em casa do jogo, tenho que respeitar o pessoal que trabalha aqui, mas pronto, basicamente vocês já devem ter percebido aí pelo título, vou fazer uma sangria proteica, eu o ano passado quando fui para a Palma, já tinha tentado de hoje na era, e este ano aqui no Algarve, já descobri a maneira certa de fazer, vamos ver, e desta vez vamos usar aí uma proteína nova, da Prodis, nova, que já lançaram há bastante tempo, só que foi uma fórmula melhorada, uma reformulação na receita, e finalmente acertei que sabor que eu gosto, por isso, vamos tentar fazer aqui, vou fazer um concentrado aqui da proteína, e depois, quando sair, vou ao supermercado com um amigo meu, com o João e a malta aqui do Algarve, está a trabalhar, por isso vamos fazer aqui, vamos com ele, às compras, vamos para a praia, e lá fazemos mesmo, a sangria, proteica, mas vai maltinho, antes de mais, peço desculpa de andar na desaparecida aqui do Youtube, mas, não há com muita motivação, é o que é, não há outra razão, não há desculpas para dar, simplesmente não tenho motivação, não tenho feito nada, quero agradecer desde já o grande carinho que eu tenho recebido aí pelo pessoal, tem andado aí assim, muito à noite, muitos sancetos e tudo, muita malta reconhece, muita malta pergunta, então, tais a parecida, curti os teus vídeos, vi-as voltar, e os películas, há certas coisas que, tipo, para mim, não faz muito sentido, mas para eles, tipo, é cada tipo, a tua cena é a tua cena mesmo, e é isso que eu tenho que me tentar focar, nos vídeos do Youtube, Mas eu já tinha umas cenas planeadas, deixa ver se isso acontece realmente. Agradecer ao Rafa, lembrei-me, se visites, Rafa, se visites, está aqui, eu estava com os calpitos, mas eu lembro-me. O Rafa e a todos os Rafas, foi um gajo altamente, ele disse, mano, grava, tu és fixe, cadastras e gravas e publicas, a malta gosta de ti, do teu conteúdo, por muito básico que seja, o pessoal gosta, tem grande aspecto das tuas comidas e tudo, por isso, Rafa, muito obrigado, foi um gajo que eu conheci no Yala, muito obrigado-me, estamos aqui e isto é para todos os Rafas que curtem do meu trabalho, opa, eu simplesmente estamos a parceria, é o que é, é lidar, mas pronto, vamos tentar voltar ao YouTube, pouquinho a pouquinho. Vou fazer aqui a mistura, vocês vão me ver, eu vou misturar, supostamente, eu vou deixar aqui uma foto do Whey mesmo que é, o que estou a usar, é o Clear Whey, é um pote preto, eu vou deixar ali a fotozinha que eu tirei antes, mesmo para aqui para baixo, só meti aqui, umas quantas doses, para tomar, enquanto estou aqui, e para fazer este vídeo, basicamente, cada dose, para tomar, é 3 cupos, destes mais pequenos que este Whey traz, e eu vou fazer, se calhar, duplo, bah, eu vou fazer concentrado, não sei se vou fazer duplo ou mais um bocadinho, mas vou reforçar bem, que é para ficar bem doce, bem proteico, não vou fazer as macros, porque podia tentar, mas não vou, depois vejo, mas pronto, vai ser carregada de proteína, esta sangria, vocês não deviam beber, principalmente se estão em cuts, ou assim, se beberem, bebê-lo moderadamente, se isto resultar, está aqui a grande opção para um gajo beber, e não se sentir assim tão culpado, porque o álcool tem muita caloria escondida, muita mesmo, eu não estou cochei, porque estou, porque não consegui parar de beber, tipo, aos fins de semana, não dispenso, ir ao sunset, mas pronto, siga aqui, já está a longar-se demais, siga a fazer aqui a mistura, e eu acho que daqui, consigo fazer, para o melhor, vocês conseguem o meu livro, isto, lavadinho, mas pronto, Prozis, código de D.Diogo, churrezinha da Prozis, proteína da Prozis, sempre código de D.Diogo, se vocês usarem, eu fico muito agradecido, e vocês têm as minhas ofertazinhas, que cada 15 dias mudam, um scoopzinho, é este, os mais pequenos, vamos, sem fazer grandes asneiras aqui, vamos sentar um scoop, dois scoops, e três scoops, vamos fazer mais três, eu também não queria ficar sem proteína, para tomar mais dois dias, e já para mim agora, agora, viajei não, mas bom, vamos fazer isto no mesmo carregão, concentrado, vou deixar isto ali na frigorinha, porque é para estar fresquinho, porque eu vou fazer isto, tipo, num garrafão, vai ser mesmo sangria, improvisar a massa, esta água já está meio fresquita, vamos só meter aqui, o importante, desta proteína, é, misturar, e deixar repousar, porque, ela ganha muita espuma, e fica de algum tipo de sedimentos, se vocês deixarem, ficar ali, na água, mais tempo, ela fica top, gore, mas pode-me ouvir, é isto, fica assim, com esta corzinha deliciosa, coravosa, ou o que seja isto, cor salmão, esta proteína, é Fruit Punch, tem um sabor, para mim, pelo menos eu detecta ali, um sabor muito, mais intenso, eu adoro, basicamente, na sangria, só vou comprar uma garrafa de espumante, uma base de álcool, que sim se calhar mais doce, e o sumo será isto, e se calhar é a questão de uma sabanata, vamos ver, vou comprar gelo, vou comprar um garrafão, vou meter tudo lá para dentro, e vai gostar eu e uma tropinha na praia, bem-vindo da sangria de proteína, e de uma grande praia de algarve, está muito calor, mas pode, maldinha, é isto, agora mostro-vos a ir ao supermercado a comprar as cenas, mostro-vos a fazer a sangria e a provar na praia, por isso, sem mais demoras, sim. Ora, maldinha, estamos na praia, já chegámos finalmente aí, qual é a praia, pescadores? Praia dos pescadores aqui em Albufeira, o sol está muito forte, muito calor, e vá, fomos ao continente, compramos aqui um lambrusco, um doce, um binho frisante, doce, não sei, nunca provei, comprei aqui o mojitozinho da Bacardi, copinhos Monster, e aqui estas latinhas para dar uma base de álcool mais fortezinha, aqui da Eristoff, com sumo de marancojá. E depois temos aqui a famosa proteína, que vocês podem ver agora assim, está completamente sumo, o gelo, já comprei aqui o garrafão, o gelo já cá está cá dentro, vamos fazer aí a proteína Z, lá para dentro, super concentrado, nem sei quantas é que eu meti, eu só meti, e a sangria, como sempre, e as coisas que eu faço no meu canal de Youtube, é tudo a olho, portanto, sem mais demoras, vai aqui vai, estás com sede? Vamos ter aqui sangria de caralho. Bacardi, a vodkazita, maracujá, como eu disse, aquela proteína tem a cena de sabor, mais intensa peso, por isso, é como se fosse aqui uma sangria tropical, era para comprar fruta, só que está meio excessivo. e agora, mexemos, copinhos, biodegradáveis, já sabem, papelzinho, e antes de mais, podem ir a Dom Diogo na pródata, se vocês quiserem fazer uma sangria desta, eu tenho que comprar o Poder Way, comprar os vossos ingredientes favoritos de uma sangria, e vai, toma! Olha a prova, está muito boa! Sim! Vai mais gelo lá para dentro! Mas bem, maldito, está feito! Uma sangria pronta aí cá, acho que foi o primeiro aqui, do mundo, da Prozis, ou pelo menos em Portugal, a fazer uma sangria proteica, portanto, se vocês quiserem beber, e ficar mais grossos, é isto, sigam esta receita a olho, mas, pelo menos, a ideia base é, usem o ClearWay Catman. E é isto, maldito, agora vou aproveitar o resto das minhas férias aqui em Albufeira, dober aqui a sangria, meter mais gelo, porque a papel está fresquinha, e é isto, código de um dia na pródata, para 10% de desconto e ofertas de check-out, as minhas ofertas mudam a cada 15 dias, por isso, já sabes, põe-te até o meu Instagram de um dia a cada score, para campanhas espontâneas que a Prozis possa ter, e para me acompanhar no meu dia a dia, se eu quiser. Portanto, meus queridos, se bem as férias, boas férias, se bem para voltar para as aulas, já acabaram as férias, bom graças às aulas e bom trabalho, por isso, é isto, é nóis, um bom dia. Música